Olá, boa tarde. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Petrobras deve responder sozinha a acusação de crime ambiental supostamente cometido durante a implantação de um trecho marítimo do gasoduto na Bahia. O Ministério Público Federal denunciou a Petrobras e o gerente da estatal pelo crime ambiental de poluição com agravantes. De acordo com a ação, a empresa e o funcionário seriam responsáveis pela destruição de parte de uma área de mariscagem e de lagos formados em uma praia na Bahia, em 2005, durante a construção do gasoduto. Mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região absorveu o gerente da estatal e determinou o prosseguimento da ação penal exclusivamente contra a estatal. Em recurso no Superior Tribunal de Justiça, a Petrobras alegou que o gerente da estatal também deve ser responsabilizado pelo crime. Mas o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, afastou a tese de que a Petrobras não poderia responder sozinha pelo ato, sem que o gerente da estatal também fosse responsabilizado. Então, todos os ministros da quinta turma negaram o recurso da Petrobras.